Fala rapaziada, vim pro Zart aqui pra vocês diretamente do aeroporto de Guarulhos, rapaziada seguinte, vídeo novo se iniciando, a gente tá indo lá pra Fortaleza agora fazer um vídeo pra vocês, bem top, a gente tá indo participar de novo do Cambéia, o que que é o Cambéia? É o maior campeonato de envelopamento do Brasil, galera, o maior da América Latina, que dá o transporte direto, o passaporte direto, pra você participar da Copa de Envelopamento lá na Grinha, que dessa vez vai ser em Berlim, certo? Então é isso, já vai deixando aquele like ao mostro, se inscreve no nosso canal, vai ter conteúdo top pra vocês, partiu Fortaleza, etapa 3, o que que acontece, rapaziada, na etapa 3, o Nordeste, o campeão ganha passagem direta pra São Paulo, tá? São Paulo é o passaporte pra gringa, tá? Já acabou de acontecer, vocês viram, vocês viram no vídeo anterior do Cambéia, quem foi o campeão, que foi o pessoal lá da Decore e da Nogueira, certo? Lá de Curitiba, então a galera vai pra lá representar o Brasil, e agora a gente vai pra Fortaleza pegar outra equipe lá pra tentar trazer pra São Paulo, e quem sabe ser o campeão pra aí o ano que vem lá pra gringa, certo? Então é isso, tamo junto e bora pro vídeo! Bom, rapaziada, chegamos aqui no hotel, hein? Amanhã o couro vai comer lá no campeonato, e a gente vai mostrar tudo pra vocês lá no detalhezinho, vai acompanhando aí que vai ficar bem top esse vídeo aqui pra vocês. E olha aqui, pessoal, chegamos, hein? Feira Maquintex, diretamente de Fortaleza, é mais ou menos o padrão da Fespa, tá, pessoal? Isso aí, ó, máquinas. Eu vou mostrando tudo pra vocês, que vai rolar aqui agora, na feira. E olha aqui, pessoal, o standzão do Cambéia, mesma configuração de São Paulo. Ficou bem legal, galera, se liga aí. Dessa vez aqui mudou os carros, agora a gente vai ter esses carros aqui pra fazer, avaliação dos competidores, e é isso, tá aí, ó, Cambéia Nordeste, galera. Então tá ali, ó, a configuração do standzão é basicamente a mesma, lá do Cambéia e foi feita em São Paulo. Ali em cima tem um paddock ali, que a gente fala, né, uma hora de descanso pra galera. Bem legal. Lá em cima, lá, fica a mesa do DJ. Aqui tem uma copa aqui, ó, que fica o pessoal servindo alguma coisa aqui pra galera. E aqui, deixa eu ver no próprio, ele faz uma customização aqui nessa motoca, e o Thiago Sossá e o Irsi ficam aqui no workshop fazendo aquelas loucuras lá que eles fazem nesses carros aqui, certo, galera, de apresentação. Então é isso aí, ó, etapa nordeste. E aí, Edu? Tá aí, rapaz, beleza? Como que tá a expectativa? Vamos aí, cara, com essa, afiar as espátulas aí, com o negócio que vai começar. É isso, rapaziada. E aí, meu urso, fala. Passar a caneta geral. Bom, rapaziada, então é isso daí, a gente tá começando mais uma etapa, vamos pra cima. Valeu, ale. Bom, rapaziada, então é isso aí. Fala, rapaziada, iniciamos o terceiro dia da competição final, pessoal, final. A gente vai ter aqui, Decorea Rinogueira, Stammer, Ribes Marques e a galera da Ronaldo Adesivagens competindo nessa sequência aqui, carro 1, Ronaldo, aqui Stammer no carro 2 e no carro 3, Decorea Rinogueira, pega pra capar, vai ser forte, galera. Então é isso, eu já vou mostrando tudo pra vocês aqui, eles já estão preparando os carros pra começar a competição e hoje o bicho vai pegar. E aí, Rodrigão, fala pra mim ainda a expectativa. A expectativa tá grande, mano, o nervosismo também. Fiquei até mesmo sem palavras, com um pouco de ansiedade pra fazer um serviço novo. Mas é isso, é assim que é gostoso. Boa sorte. Obrigado, Diego, valeu. E aí, James, fala. Como que tá a expectativa aqui na parada? Ah, é sempre muito louco, né? Nunca sabe o que vai... É sempre inovador, né? É uma experiência, por mais que seja o mesmo campeonato, cada etapa é uma aventura nova, uma emoção nova e principalmente uma missão dada nova, né? Então, também é uma compromissão. Boa sorte pra vocês, bom trabalho e marcha do projeto, hein? E aí, Stammer, fala pra mim aqui. Qual que tá a expectativa aí? É, como eu falei antes, né? Nós viemos pra levar, não é? Segundo ele é terceiro aqui, vamos levar. É isso, show de bola. Boa sorte. Obrigado. E aí, fala pra mim, como que tá, André? A expectativa tá mil, tá preparada. Bastante. Preparada aí pra ganhar. Correr atrás aí de fazer tudo bem feitinho, bem acabadinho pra fazer aquele trampo no mesmo no carro, bem fino. É isso, boa sorte pra vocês aí. Coloca aí pra galera do Ronaldo aqui. Ronaldo, fala aqui. Como que tá a expectativa aí pro campeonato aí, final zona? Top. Tô tranquilo. Minha primeira final, né? Você foi o melhor, hein? Você viu a comemoração, né? Foi top, foi top. Então, tô tranquilo. Minha primeira final. Mas tô muito tranquilo. Vou fazer de conta que tô na minha garagem, adesivando um carro de um cliente meu. É isso. De boa, de boa, de boa. E é isso aí. Vou fazer de tudo pra levar esse troféu. Top. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado. E aqui? Vamos lá. Fala pra nós aqui um pouco da expectativa que tá aí. Não é doida que é a pressão grande, viu, meu filho? Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. É isso aí. Foco no trabalho aí. Boa sorte a todos. E é isso, galera. Aí, ó. Arena Cambéia aqui sendo preparada. Nosso locutor top ali, o Vagnão. Fala aí, Vagn. Fala, Viní. É isso lá. Estava no Instagram agora, Daltak, Cambeia. Galera, estão ansiosos aqui pra saber quem será o grande campeão pra levar aquela moto ali. É isso. O prêmio é grande, né? O prêmio é grande e bem legal. Inédito. Hoje, um pouco que vale uma moto dessa no mercado? Sete quilos? Eu acho que vale mais, né? Popzinho, acho que deve estar uns doze. Tá mais caro. Cara, sem falar que vai ganhar passagem pra disputar ano que vem na Expo Print, o Cambeia 11. A premiação dos patrocinadores, Expo, Joker, Raptors, aí. Mimato também, quer dizer... É um prêmio grande, bem especial. É recheado. É isso, galera. Então, aí, ó. Arena do Cambeia preparada. O menino vai dar o sangue aqui hoje. E a gente vai lá avaliar com toda a qualidade. E é isso. Bora pra final. E a gente vai lá avaliar com toda a qualidade. Pessoal, olha só. Finalizamos o nosso campeonato aqui na Etapa Nordeste. Eu ia filmar pra vocês a festa também. Acabei esquecendo. Uma correria canseira demais. Mas é isso aí. Finalizamos aqui a Etapa Nordeste. Vou pegar o avião agora. A Etapa Nordeste foi bem top. Cambéia foi muito legal. A gente teve uma receptividade aqui bem top da galera. Bem legal. Experiência única que vocês viram aí todinho nesse vídeo. Certo? Então, você que não é inscrito aí no canal, já se inscreve. Deixa aquele likeão lá. A gente tá acabado. Cansado. Dá pra vocês verem aí. Aqui no meu rosto aqui como que tá. Certo? Então é isso. Tamo junto. E até São Paulo. Tchau. 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 Tchau.